Olá, pessoal, tudo bem? Começa agora o nosso Radar da Semana. Antes, todo mundo se preocupe, a Marcele só está de férias, ela continua sendo a nossa host aqui do programa, mas, Daro, tudo está acontecendo essa semana, óbvio que a gente não podia deixar de fazer esse nosso podcast, deixar vocês aqui bem informados. Eu acho que o grande assunto é mercado internacional, principalmente política monetária, como que isso está mudando as alocações nos portfólios. Então, para isso, estou com uma dupla de peso aqui para a gente comentar bastante sobre isso. Stephanie Santucci, muito obrigado pela participação. Super obrigada, é um prazer estar aqui de novo, ainda mais nessa semana bem agitada. Também, de novo, aqui, presente no programa, é um prazer estar com você, Gerson, com a Stephanie. Boa, vai ser super bacana o papo. Boa, é sempre uma honra. E, pessoal, como a gente comentou, ontem foi a super quarta, que a gente estava já falando há bastante tempo sobre isso. Eu acho que um ponto importante, se a gente voltasse na foto, em novembro e dezembro, essa super quarta de ontem era para ter sido corte de juros nos Estados Unidos, em algum momento ali que a curva precificou aquela euforia e ficou na cabeça dos brasileiros, aquela performance do Ibovespa exuberante naquele momento. Mas ontem foi uma super quarta diferente do que o mercado esperava em dezembro, e curioso que dezembro para cá são dois meses atrás. Então, o mercado realmente está bem volátil nessa mudança de teses. Eu imagino que a vida de vocês não está fácil aí como traders, alocadores, já está se adaptando a essa mudança. Mas, começar aqui com a Stephanie. Mas é bem verdade que tudo bem, não é março, é junho, mas está para acontecer um movimento importante, certo? Certíssimo. Eu acho que o que foi bem importante, na verdade, se a gente olhar o Powell, que é o presidente do Fed, de certa forma ele não mudou muito o discurso dele desde dezembro. O que mudou de dezembro para cá, na verdade, foram os dados. De fato, em dezembro ele estava preparado para cortar, e se o dado não tivesse vindo muito acima do esperado, provavelmente ele teria cortado. Mas veio acima do esperado. Tinha esse risco dos dados de janeiro, porque só zonalmente, depois da pandemia, esses dados de janeiro, de emprego, mas principalmente de inflação, eles têm surpreendido. Por acima e fevereiro a mesma coisa. Então, acho que o que o Powell fez ontem que foi importante? O mercado começou a ficar com medo, depois desses dados aí de inflação, etc., que foram mais altos, de que, olha, de repente o Banco Central Americano não vai mais cortar os juros. Ou vai cortar muito pouco, vai cortar só duas vezes, vai cortar no segundo semestre. Então, estava esse medo, era o medo pré-reunião de ontem. E eu acho que ontem eles mantiveram a previsão de três cortes no ano. E o Powell sinalizou de que, olha, ele continua esperando só o dado da inflação, o emprego forte não vai atrasar o corte. Pelo contrário, ele está com medo até de ter uma piora, é um risco, uma piora substancial do mercado de trabalho, uma piora rápida. Então, mostra que ele continua no mesmo lugar, o dado veio mais alto, então ele teve, de fato, que adiar, mas ele continua esperando, assim, a barra me parece baixa para o corte. Ou seja, se a gente, de fato, vir no mês de março, abrir os dados, principalmente de inflação, porque ele falou que o foco é a inflação, a inflação que vai determinar a data do corte. E a nossa avaliação é que os próximos dados de inflação, principalmente esse de março, o CPI de março, a inflação sai no dia 10 de abril, ela deve ir baixa, é uma inflação de 0,20, vindo depois de um 0,36%, que foi no mês de fevereiro. Então, eu acho que a gente está entrando numa agenda positiva e o mais importante é que o Banco Central colocou uma racionalidade, falou, gente, a gente continua no mesmo cenário, teve uma piora que ele mesmo colocou como, olha, essa piora de janeiro e fevereiro, muito provavelmente foi por conta de ajuste sazonal, que é um pouco dessa história pós-pandemia. Então, eu achei muito importante nesse sentido. E aí, ele realmente, né, obviamente, a gente, quem vai mandar, quem vai determinar, quem vai confirmar tudo isso é o dado. Mas se o dado vier como a gente espera, a gente vai ver, muito provavelmente, esse corte em junho, como outros bancos centrais também estão indo numa mesma direção. Então, em junho, provavelmente, vai ser o ICB, vai ser o que é o Banco Central Europeu, vai ser o Banco Central da Inglaterra, o Banco Central da Suíça começou a cortar. Então, a gente está começando a ver o movimento de corte de juros que começou nos emergentes, agora começando também nos mercados desenvolvidos. Então, eu acho que foi uma mensagem importante. E eu acho que só um ponto também que me chamou a atenção ali, eu acho que, aqui a gente tem discutido também, acho que o primeiro ponto, né, ele tem sido muito vocal na parte de ganhar mais confiança, né, que eu acho que talvez até mais importante do que o tamanho do ciclo ou velocidade, ele tem que acertar quando começar, né, porque a pior coisa no Banco Central é errar esse início e aí ter que, talvez, parar. E uma coisa que chamou a atenção também, ele falando, talvez, que, talvez dando um recado, né, para o mundo não se acostumar que a gente não deve caminhar para juros tão baixos quanto era antes da pandemia. O que esse recado, talvez, quer dizer assim, vou cortar peronomulto, o que é que você... Eu achei essa frase, ele foi perguntado sobre isso, ele foi perguntado, olha, para onde você acha que vai levar a taxa e tal? E ele falou assim, ele poderia ter falado... Ele usou a palavra zero, né? Então, ele quis dizer assim, não vou cortar para zero como era lá atrás. Gente, ok, entendeu? Eu acho que foi uma frase bem tranquila, na verdade, entendeu? Ele poderia ter falado, ah, não vou cortar para onde estava pré-pandemia, que era 2, 2,5%. Ele usou zero. Então, assim, gente, é muita incerteza. Hoje, o mercado precifica que o Fed vai cota 3, um pouquinho mais do que isso nesse ano. Sim, mas praticamente 3 vezes. E o que eu acho importante para a gente ter em mente, né? As pessoas, elas têm um cenário, aí elas, assim, tem tido bastante volatilidade nesse ano. Mas o que a gente não pode perder de vista? Olha, o Fed está com a taxa em 5,4%. A taxa neutra, não sei qual é, era em torno de 2,5% nominal, talvez subiu. Que tenha subido um ponto percentual, foi para 3,5%. O Fed está 200 pontos base, mais ou menos acima dessa taxa neutra. Então, assim, pensar que ele vai demorar 3 anos, 2, eu não sei quantos anos para ele voltar para essa taxa, eu sei que a luz de hoje, a luz da projeção dele, parece que realmente o Fed vai cota só 3 vezes esse ano, 3 vezes o ano que vem. Ou seja, vai ser um ciclo muito cauteloso. Mas, assim, essa promessa de ser cautelosa, ela, assim, o Banco Central, ele é conservador. Sim. É da natureza dele. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, esperar ver os dados. Eu quero ver a hora que a inflação, de fato, estiver próxima da meta. Será que ele vai manter isso? De que ele vai cortar uma sim, uma não? E se tiver um dado do mercado de trabalho um pouco mais baixo? Então, eu acho que ele foi muito cauteloso nessa mensagem. Ele, em nenhum momento, por exemplo, o Fed ontem na projeção, subiu a projeção dele da taxa de longo prazo, né? Que seria essa taxa de equilíbrio nos Estados Unidos. Era 2,5, foi para 2,6. Poderia ser um recado de que o Fed, de fato, estava em um ciclo menor. Em nenhum momento ele quis espontaneamente falar sobre isso. Então, eu acho que, assim, o mais importante, estamos muito longe dessa taxa de equilíbrio. Então, um corte de pelo menos 200 pontos base me parece tranquilo de acontecer. E aí, só para quem está nos ouvindo aqui e assistindo, né? Talvez, falando para o Brasil, né? Poxa, vai cortar só 75 BIPs lá fora. São dimensões completamente diferentes da economia, né? 200 BIPs de corte no Brasil, você tem um impacto na Selic. 200 BIPs de corte no Fed, você tem um impacto infinitamente maior para o mundo, né? Então, só para... Talvez parece que é pouco o corte, né? Mas, realmente, não dá para comparar o impacto global de diferença. A base é 205 agora, né? Sobre o Pega o Brasil, a base é diferente. E Santucci, já... E começar é muito importante, porque até hoje a gente está... Não, vai começar. É março, é maio, é junho. Tem uma dúvida, tem gente realmente que acha que não vai começar esse ciclo, ou que não deveria começar. Então, acho que se os dados confirmarem, etc., ele começar, vai ser uma mensagem muito importante, né? É um risco a menos, vamos dizer assim, para o mercado. Boa. E Santucci, você ali com o dedo no gatilho, todos os dias ali, alocando nos portfólios dos clientes, a gente tem visto o mercado lá fora com uma performance exuberante, né? Vamos dizer assim, ontem a gente viu o máximo histórico do S&P, Co-8, por exemplo, né? Porque acho que a gente viveu ali em janeiro e fevereiro, todo mundo falando de... Ah, tudo bem, está na máxima, mas está concentrado em tech, está concentrado em AI, é só isso. Quem está fora disso não é... Está míope olhar o S&P, até brincando que não era só a Ibovespa concentrada, o S&P também estava, etc. Mas ontem até tive um apetite de risco um pouco diferente, né? A turma comprando indústria, comprando outros setores de economia real, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha o 10 anos a 4,30. Então, talvez a Renafix também esteja atrativa. A gente olha... Até o próprio Bitcoin fez uma grande performance recente, criou uma indústria que tem top 10 das maiores do mundo, de tamanho de market cap. Então, você como alocador ali, como você está conversando com o que a Stephanie comentou, calibrando ali os portfólios para uma bolsa em máxima, renda fixa atrativa, os alternativos também voltaram a chamar atenção, está fácil a vida ali, né? Está. Nunca é fácil, mas eu acho que está... Os preços e os estágios que a gente está do ciclo econômico, como você falou, a renda fixa está dando, ajustado ao risco, uma oportunidade interessante nesse momento. A gente acha que ela vai continuar dando essa oportunidade, porque você tem que tomar menos risco para ter retornos nominais e reais relevantes nesse estágio após essa normalização de preço monetário e início de ciclo de corte. Mas, assim, quando a gente olha o portfólio dos clientes e a alocação do que a gente tem feito, acho que, em linha com o que a Stephanie falou, primeiro processo decisório entenderia que estágio do ciclo nós estamos. Então, se a gente for olhar até outubro do ano passado, de 2023, olhando o mundo, tinha mais bancos centrais subindo juros do que cortando juros. Os emergentes começaram um pouco antes o ciclo, porque eles começaram a apertar antes, começaram a fazer o easing antes, e os desenvolvidos estão nessa discussão de quando vai começar. A Stephanie falou, o Banco da Suíça já começou, mas a partir de outubro do ano passado e onde a gente está hoje, provavelmente a gente vai enxergar daqui para frente mais bancos centrais cortando juros do que subindo. Isso é a primeira constatação. Segunda, os Estados Unidos, que é dada a importância do Banco Central americano, até normalmente é o leading, ele começa a cortar, começa a subir, antes que os outros bancos centrais do mundo, isso normalmente. Que estágio que a gente está? A gente está discutindo a subida ainda ou corte, início de corte? Não, a gente já sabe qual é a taxa terminal, já está claro, já ficou claro no final, no último semestre do ano passado, no último, principalmente no trimestre, e aí a gente está discutindo início de ciclo e tamanho de ciclo, até onde taxa terminal, na verdade, para baixo. E quando a gente olha o que temos à disposição nas telas, nos preços de hoje, é um juro real de casa da ordem de 2%, um juro real americano da ordem de 2%. Mas isso é contracionista ou isso é neutro ou expansionista? Olhando o histórico, isso é mais contracionista. E a gente olha alguma coisa entre, se for 0,60%, se for 1% juro real de equilíbrio, deve estar por ali. Mas 2%, chegou a ter 3%, então esse é um pouco o estágio que a gente está. A gente vê oportunidades, sim, na renda fixa. Este ano, a renda fixa, se olhar os títulos soberanos, teve um comportamento, uma marcação ao mercado negativa, porque no final do ano passado, o mercado até se animou com a sinalização do FED, de ter falado, discutimos corte, e aí o mercado opera o viés. E o mercado acabou colocando, talvez, 6 ou 7 cortes, 6 cortes em 2024. Naquele momento, a gente falou, olha, talvez seja um pouco, está precificado a perfeição, mas ainda tem um pouco de riscos, como a gente está falando agora. O FED precisa de confirmações para começar o ciclo, ou a intensidade do ciclo. Então, naquele momento, a gente recuou um pouco a duração média dos portfólios na renda fixa. Então, a gente estava com 7 anos, foi para 4 anos e meio. A gente ainda continua utilizando títulos soberanos de inflação. Títulos... Soberanos aqui desenvolvidos? Desenvolvidos. Na parte global, a gente olha, a nossa moeda é dólar, lá fora. Então, como é que a gente expressa na renda fixa a nossa visão? Nesse momento, estamos mais do que o neutro em renda fixa por essa oportunidade de juros real e nominal. O spread de crédito de mercado, de investment grade e de high yield está... de mercado desenvolvido. Está mais... Assim, contra a média histórica, está em níveis mais fechados do que a média. Só que, como o soberano ainda está alto, assim, a combinação ainda é uma combinação, o nominal ainda é atrativo. Ele serve como um amortecedor no caso de um delay, de uma espera maior do FED. Mas, claramente, a tendência macro não é se a dúvida se tem subida. Não. É quando começa e qual o tamanho do corte. Então, isso, naturalmente, é uma situação de mais propensão a tomar risco. Só que, quando a gente olha aonde tomar risco globalmente, os Estados Unidos têm se destacado. Então, a gente não está tendo que sair muito dos Estados Unidos para buscar esse retorno. Eu já estava começando sobre isso antes de começar o call. É. Então, assim, você... Por que que... Em uma situação de corte de juros, você fala, pô, vou fazer o dólar com uma funding currency para comprar outras moedas de um carrego maior ou outras oportunidades. Não está sendo o caso nesse momento, porque na renda fixa você tem esse juro interessante. Até na parte... Como a curva soberana está negativamente inclinada, até os cinco anos você tem títulos de grau de investimento, um pouco de high yield com yields interessantes. Era seis e meio, agora está cinco e pouco, tem um papel de grau de investimento, mas o high yield americano é sete e meio, oito, chegou a oito e meio. E utilizando bem a diversificação, não precisa ir em um papel específico índices ou gestores. Agora, em uma situação de desaceleração econômica, a gente tentaria evitar o high yield americano. E a gente estava alocado muito pouco. Vendo uma chance menor de uma recessão severa, alguma desaceleração a gente pode ter, etc., mas a economia está muito robusta americana. A gente tem alocado um pouco mais ligeiramente na margem, um pouco mais de high yield também. Você perguntou de Bolsa, rapidamente também. De fato, quando a gente olha as Magnificance Seven ali, elas representam algo como 29,5% do peso da S&P. E quando a gente olha qual o PI, Price Earnings Médio, dessas sete, está na casa de uns 30 vezes. Então, 30% do índice, vamos dizer assim, está com PI de 30. Então, essa turma está puxando o PI do S&P acima do nível histórico, até um desvio padrão acima da média. Então, o S&P parece não barato, parece um pouco caro, mas talvez ele fique caro um tempo se essa tese de AI ela perdurar. É um pouco a nossa visão, que ainda é uma coisa que deve continuar, talvez um pouco já avançado no estágio de preços, mas ela deve continuar e tem a segunda derivada. A gente acha que o setor de saúde, healthcare, tende a se beneficiar também de uma segunda derivada desse tema. E Bolsa está o quê? Equal-weighted? Como está a localização? Equal-weighted, ótimo ponto. o que você falou, com os pesos, ela está um desvio padrão acima. Equal-weighted, os pesos, pega as 500 e sete ações, 500 ações, e faz peso igual, está na média. Então, assim, não está barato, não está caro, mas não está caro. E a economia americana segue dinâmica. Então, a gente está um pouco menos alocado do que o estrutural que deveríamos estar para todos os perfis de risco em Bolsa, dado um pouco essa que é de um pouco caro ou não barato, só que como a gente está investindo, os setores que a gente está investindo, eles estão batendo o próprio índice. Então, mesmo com menos dinheiro, a gente tem batido o índice de ações porque a gente está em inteligência artificial, está em healthcare e financials. Cada um por um pouco de motivo ali. Eu acho que é o grande alfa da área de vocês, é isso, é fazer esse stock pick e ir para o segundo derivado para buscar retorno acima da média. Eu diria, só modificaria um pouquinho, eu acho que é mais uma visão, pegar a visão macro que a Stephanie falou, diferencial de crescimento e final de juros, onde está atrativo e fazer uma leitura dessa gestão macro. É mais uma gestão de qual geografia vai estar melhor ajustada ao risco, qual tipo de spread de crédito intraclasse que eu quero ter em renda fixa, qual duração média na renda variável, qual setor, é growth, é value, a growth apanharia com subida de juros. Por que o growth andou? Porque na verdade foi o quality growth. O que é o quality growth? São aquelas empresas que elas são geradoras de caixa e são menos sensíveis à elevação de juros. Então, esse quality growth, então é uma leitura mais setorial macro do que stock pick. Stock pick a gente deixa para os gestores, para a nossa turma da assets, para outros gestores, porque a gente faz, tem uma plataforma aberta também, mas essa, a gente faz uma alocação macro mesmo para complementar o portfólio. Bom, a gente viu ali também, no overnight de domingo para segunda, chamou muita atenção, o Banco Central do Japão fez depois de 17 anos um hike de juros, mas o mercado acabou indo para um outro lado, dado que a comunicação foi bem diferente, vamos dizer assim, se fosse olhar só o headline da alta de juros, a gente viu uma valorização do yen, o dólar ganhou bastante força, e até, curiosamente, a gente viu o próprio sell-off do Bitcoin depois disso, e eu tenho ouvido também um pouco no mercado, a gente viu o ouro batendo o máximo histórico, eu tenho visto algumas matérias sobre a turma querendo alocar em Bitcoin ouro como ativos descorrelacionados de economias, descorrelacionados de eleições, descorrelacionados de conflitos armados, meio que como ativos mais puros de oferta e demanda, vamos dizer assim, do produto. Esse Japão é uma coisa para se preocupar um pouco ou não? E como você tem visto essa questão também de investimento em ativos mais descorrelacionados? A gente tem eleições nos Estados Unidos esse ano, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia parece longe do fim, como você tem visto isso? Eu acho que essa história do Japão, na verdade, foi uma história que foi muito antecipada, então assim, realmente há três semanas atrás, ou há quatro semanas, as pessoas não esperavam que a alta ocorresse em março, mas era um consenso que ocorreria, por exemplo, em abril, que é na reunião seguinte, e aí começou a sair há dez dias atrás uma série de matérias e assim que o Banco Central japonês tem operado, ele realmente vai vazando, acho que ele vai testando, foi a primeira alta, como você falou, em 17 anos, então parece que ele tem muito medo de como vai ser a reação, então eles vazam muita coisa, e aí eles vazaram claramente por diversos canais, vamos dizer assim, de comunicação, que se o salário, se o salário ali demandado, enfim, pelos sindicatos fosse acima, fosse alto, eles subiriam juros, e de fato, no ano passado essa alta foi de 3,6%, e nesse ano foi de 5,3%, então assim, realmente, quando saiu o dado, foi na madrugada de 5ª para 6ª da semana passada, ficou claro que o Banco Central subiria, e mais com todas as matérias, todo mundo esperava que ele viria alto, então foi um pouco, assim, a decisão realmente, ele subiu os juros, subiu mais do que esperado, muito próximo do esperado, acabou com aquele controle da curva, aquela meta para a taxa de 10 anos, mas eu acho que assim, acho que esse foi o ponto, o mercado reagiu mal, porque já era tão esperado, e ele não fez uma comunicação no sentido, gente, agora a gente está começando um ciclo de alta e vamos seguir como é o normal em todos os lugares, então eles subiram a taxa, mas muito cautelosos, disseram que a política monetária ainda precisa ficar expansionista, tal, 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 acho que isso que deu uma, acho que isso que decepcionou, né, era muito esperado, tal, então assim, eu não acho que esse ponto do Japão é uma coisa para a gente olhar como um modelo para o resto, até porque assim, tem algumas coisas que até realmente fogem da racionalidade, por exemplo, os outros bancos centrais, eles estão, se alguma coisa nessa semana, acelerando o corte, né, o Banco Central dos Estados Unidos, se alguma coisa aumentou, a precificação essa semana de corte, como a gente falou, teve a suíça, tal, 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 e mesmo assim, então você poderia pensar que o IEM, que está subindo a taxa de juros, deveria ter um comportamento de apreciação, e não, ele todo dia deprecia, é alguma coisa que chama atenção e que a gente acha que no final das contas talvez vai ter que ter uma intervenção realmente ali do Ministro das Finanças, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas eu não acho que é algo para a gente se preocupar ou é algo que a gente, assim, nos preocupa bastante, acho que ainda nesse ponto, só no FED, todo mundo perguntava qual que é a implicação para o dólar, no FED, e as pessoas, ah, quando o FED está rock, acham que o dólar vai ficar forte, quando ele está mais dó, vai cortar mais fraco, só que não tem sido dessa maneira, se a gente olhar, a gente teve uma abertura de juros muito importante, por exemplo, nesse ano, até, vamos dizer, semana passada, e o dólar, claro que ele se fortaleceu, mas não foi o grande destaque, né, assim, os juros andou, a bolsa ficou bem, o dólar andou um pouco, mas não muito, e eu acho que a questão é porque os bancos centrais, tirando, obviamente, do Japão, de alguma maneira, eles estão se coordenando, não é que está, não é que um espera o outro, mas vamos dizer assim, olha, o FED foi mais dólar, estão alinhados, estão alinhados, é claro que o FED é um driver, né, então se ele adia, os outros adiam também, claro, eu acho que tem sim uma influência, então, eu acho que, por exemplo, hoje, seria um dia para o real apreciar, né, essa quinta-feira, etc, a gente não vê isso, por quê? Porque a moeda da Suíça está depreciando mais de 1%, a moeda do Reino Unido, né, o GBP, ele também está depreciando, então fica um pouco dessa história, de que a moeda não consegue andar muito, né, com o FED, porque tem essa briga de bancos centrais, quem vai primeiro, quem vai fazer mais, etc. Olhando os outros ativos que você me perguntou, da eleição americana e tal, eu acho ainda que a eleição americana não é o grande tema do momento, ela vai ser lá na frente, e eu acho que, sobre a eleição... Lá na frente, depois de maio, junho, o que que é? Difícil falar, mas vamos pensar assim, o que que está se criando de consensos em relação ao americano, acho que todo mundo tinha muito medo da história das tarifas, né, é claro que ainda é, obviamente, um receio, principalmente para a China, mas para o México, eu já acho, por exemplo, que não é, é uma história de que, é, o que que aconteceu? O Trump, ele fez, sim, a elevação das tarifas, lá, quando no primeiro mandato, mas a economia se ajustou, a China, é realmente, a exportação da China para os Estados Unidos diminuiu muito, mas para o México aumentou muito, para outros países aumentou, então acho que tem um pouco de uma sensação de que, no fundo, a economia se ajusta, acho que esse é o primeiro ponto. segundo ponto, em relação ao Trump, ah, não vai ter ninguém racional, ou muito de mercado ligado a ele, e a gente tem visto algumas pessoas de mercado, é, não, não foram anunciadas, mas que estão conversando com ele, então acho que isso está trazendo alguma racionalidade, acho que lá na frente vai ser um tema, um tema mais importante, é, e aí eu acho que vai ter as implicações, é, por exemplo, para, não para a guerra especificamente, mas honestamente, eu acho que vai ser uma questão de juros, qual que vai gastar mais, onde que o juro vai ser maior, e eu acho que tinha uma dúvida, se o Trump era market friendly mesmo ou não, e eu acho que hoje, de novo, falta muito tempo, mas eu acho que está um pouco mais no sentido, do que, Tem o debate do fiscal americano, que está no limite, etc, que se o Trump seria um cara que, que vai cortar receita dos impostos, você acha que o mercado pode se assustar com isso, ou você acha que não? Eu acho que lá na frente sim, mas eu acho que, é que assim, o Trump, ele envolve diversos riscos, né, tem aquele risco para o mercado de ações, esse talvez tenha uma preocupação hoje um pouco menor, é, mas é claro que para outros ativos, assim, é uma pessoa que atrás trouxe volatilidade, traz anúncios que não são esperados, então traz uma incerteza, né, então acho que isso, obviamente, vai trazer, mas, eu acho que essa questão fiscal, por mais que ela seja super relevante, se a gente olhar, por exemplo, o Trump, ele tem essa história com a China, mas, se a gente olhar o Biden, também não está facilitando, então, em várias questões, um, eles não são iguais, são muito diferentes, mas tem alguma convergência em alguns pontos, na imigração, ah, vai ficar mais difícil com o Trump, mas o Biden, não mais especificamente, mas, está se criando um conceito no Congresso, que tem que ter leis para, vamos dizer assim, para reduzir a imigração, então, eu acho que é uma coisa lá na frente, honestamente, eu acho que essa história, talvez, de commodities, que a gente viu recentemente, né, a gente viu o óleo indo para a próxima de 90, acho que tem, obviamente, agora a Ucrânia, atacando a Rússia, então, isso traz um prêmio para o óleo, que, de fato, não estava lá, mas, eu acho que também tinha um medo, daquele, de Estados Unidos estar forte, e da inflação ser alta, e você tem que ir para um outro ativo, eu acho que, os próximos dados, etc., vão mostrar que não é bem assim, a economia está forte, sim, sim, mas tem um retail sales que está desacelerando, tem uma inflação que está mais baixa, acho que essa racionalidade que eu estava comentando, talvez, diminua um pouco essa busca por ativos, vamos dizer assim, em alternativas. O senhor, Antônio, estava ali no relatório também, essa semana, e tinham dois portfólios, Trump e Biden, quais seriam as ações, quais seriam as posições, que é legal explicar para a turma, como que vocês lá, se preparam para uma situação como essa, até algumas vezes adicionam, operações de proteção no portfólio, pré-movimentos de eleições, ou coisas assim, para o pessoal entender realmente, o que é essa gestão ativa, e como vocês estão olhando isso? Perfeito, eu vou responder, e até fazer uma ligação com as moedas. Primeiro, acho que é importante também entender, na eleição, se ele vai ser realmente o driver, o gatilho para um movimento grande ou não, eu acho que o movimento maior macro, sem ser repetitivo, acho que é a pauta anterior, que é a pauta de estamos caindo juros ou não, essa acho que é a pauta mais importante, e o mundo está em desaceleração forte, ou está um soft landing, ou está só uma acomodação de atividade, com a inflação caindo, eu acho que sim, a gente está tendo uma situação, acho que é boa para risco, que é a inflação de forma global, indo em direção às suas metas, em grande parte, a velocidade é uma discussão, mas com os juros mais altos, mais restritivos nesse momento, e não impactou uma desaceleração muito forte globalmente, pode discutir um pouco o Japão ali, mais calmo, China, etc., mas vamos falar um pouquinho depois, mas esse é o cenário macro, que ainda é benigno, ainda é pró-risco, entretanto, quando a gente olha os portfólios, o que pode trazer a manutenção, eventualmente, de um candidato a lá, Biden ou Trump? Acho que a Stephanie mencionou, o Trump, ele faz uma gestão muito com tweets, muito controversa, ativa, que gera volatilidade nos preços, então acho que é uma questão mais, olha, o plano de fundo é positivo, ele pode, eventualmente, trazer um pouco mais de ruído com China, então pode ser, ele vai governar mais para dentro, talvez você tenha mais um on-shoring, um near-shoring mais forte com o Trump, ou pode ser uma pauta boa para ações, mas ele vai ter fiscal, eu acho que os dois vão ser, não sei se vão prestar muita atenção no fiscal, eu acho que não vejo muita diferença no fiscal ali. Eu acho que assim, por exemplo, o Trump, eu falei a história de ser friendly, ou não, porque ele ainda traz, não tem nada ainda oficial, mas ele ainda traz um pouco dessa vontade de reduzir impostos, que obviamente é sempre bom para as empresas, então acho que essa história assim, antes era um medo assim, não tem corte de imposto, não tem pessoas ligadas ao mainstream, ligados a ele, etc, etc, agora eu acho que tem um pouco de menos risco com relação a isso, e um potencial de eventualmente vir algum corte de imposto, agora é assim, corte de imposto, num mundo em que a gente está vendo a dívida americana, 100% do PIB vai continuar subindo, assim, ainda não tem uma preocupação no mercado com essa dívida, é difícil a gente tirar, assim, métricas para dizer que tenha, eu sou mais da avaliação de que, olha, os Estados Unidos tem um longo histórico de fazer ajuste fiscal, e que não deveria ser uma preocupação, mas em algum momento pode ser, eu não vou apostar nisso. Eu diria o seguinte, com o nível de taxa de juros, aonde a gente enxerga, que essa convergência, um pouco mais no tempo da inflação, você pode ter um juro nominal ali, na casa de 3%, daqui a um ano, um ano e pouco, final de 25, isso já ajuda propriamente a própria dinâmica de dívida americana. Mas quando a gente busca, olha portfólio, Gerson, assim, olhamos a preocupação de quem pode ganhar, mas acho que é mais olhar o macro de fato. E quando a gente busca a Redis, quando a gente olha, se se propõe a fazer a gestão global e não Brasil, ou não domicílio dos clientes nossos, brasileiros, latinos, ou clientes globais, a nossa moeda é o dólar. E a gente tem uma linha no nosso mandato, que é operar eventualmente o dólar contra alguma outra coisa. O Ien, normalmente, historicamente, é uma moeda que é o safe haven também. Quando as pessoas têm uma preocupação, seja geopolítica, seja de atividade, saem das yielding currencies, dos mundos emergentes, compram o dólar, compram a treja, então isso é um movimento clássico. E a segunda derivada, então as taxas fecham americanas, o dólar sobe, e a segunda derivada é tirar um pouco o risco do dólar, ir para o Ien, o Sterling, e eventualmente do euro. E eventualmente procurar ativos reais, o próprio ouro, de repente bitcoin, algo descorrelacionado. Neste momento do ciclo, o que a gente está vendo é o crescimento, a resiliência da economia americana está realmente saltando aos olhos, com a inflação caminhando ali em direção à meta, e a taxa de juros americana está superior à região do euro e à própria Ásia. Então, é um momento de mais risco, mas, por outro lado, com riscos de execução e riscos de eleição. Então, o dólar, do ponto de vista americano, tem as duas forças. Então, precisa ver qual outra moeda poderia se beneficiar disso. Então, a gente não está com... O Ien, eu procuraria usá-lo como safe haven, a gente não está usando, a despeito de estar a 150, etc., é o nível que a gente gostaria de usar. Mas, quando eu compro o Ien, eu tenho que vender alguma coisa, que fundial alguma coisa. Quando eu olho, as outras mais estão com um carrego muito maior. Então, é um trade difícil. O que a gente faz é exatamente isso. Eu vou alocar em mais qualidade de crédito na renda fixa, eu vou operar mais nas empresas menos sensíveis à taxa de juros na renda variável, eu vou lidar com, eventualmente, com estruturas de proteção que a volatilidade do S&P não está tão alta versus o histórico dele, e níveis bem elevados. Puxa, algum tipo de estrutura que eu consiga suavizar a volatilidade, é um pouco nessa linha que a gente está enxergando a alocação global dos portfólios. Boa, legal. Stefan, vamos pular para o Brasil que eu acho que também é importante, depois a gente até vai falar um pouquinho de China, porque o Fod Brasil não tem como fugir disso. Ontem também foi super quarta aqui, vamos dizer assim, então o Copom fez o que o mercado esperava na decisão ali, meio ponto de redução na taxa Selic, mas, vamos dizer assim, retirou o Ford Guidance, tirou o plural das reuniões, contratou para a próxima, talvez, o mesmo magnitude, mas deixou em aberto para frente. Acho que, pelo que a gente estava até vendo no mercado antes de vir para cá, talvez uma leitura Hawkins, vamos dizer assim, a curva está reagindo dessa maneira, mas na sua visão, retirar esse plural é mais para ter a possibilidade de talvez cortar 25, ou mais realmente só para que talvez seja a ideia ou só realmente desamarrar e aí ficar talvez data dependendo do Fed aqui também. Como foi essa leitura do seu lado? Eu acho que, Gerson, se a gente olhar desde a última reunião do Copom, a gente viu a inflação vir mais alta na média do que o esperado e a atividade econômica também. Então, algum reconhecimento, por exemplo, com relação a isso era esperado que o Copom fizesse. No entanto, mantivesse a projeção dele, vai de 3,2% para 2025. Eu acho que, nesse reconhecimento, por exemplo, o Copom reconheceu a inflação um pouco acima, mas na atividade ele não fez nenhum grande reconhecimento. Então, o Copom, no final das contas, o que ele fez? Ele tirou esse guide, essa indicação de um corte de 50 pontos de base em duas reuniões, mudou só para uma, com base no aumento da incerteza da economia doméstica internacional. Então, assim, incerteza. A gente acabou de falar um pouco aqui, teve uma mudança lá fora também de março para junho, né? Exato. Então, nessa mudança de incerteza, e ele falou, olha, o aumento da incerteza requer uma flexibilidade, mas não houve mudança substancial no cenário. Essa palavra substancial eu achei muito importante, porque o Copom sempre disse que ele mexeria no ritmo de corte se tivesse uma alteração substancial no cenário. Então, quando ele usa substancial, o que ele está dizendo? Olha, eu quero mais flexibilidade, mas não teve uma mudança substancial. Então, se fosse hoje a reunião de junho, então, maio ele vai cortar 50 pontos base, né? Vai cortar para 10,25, e eu acho que se o cenário vier em linha, vamos dizer assim, provavelmente o Copom vai cortar de novo em junho 50 pontos base e levar a taxa para 9,75, tá? Então, na minha avaliação, é claro que aumenta a chance de um corte de menor magnésio de 25 pontos base, porque ele não se comprometeu como ele estava, sem dúvida, mas então a gente vai ter que monitorar o cenário. E na nossa avaliação, a inflação, ela atingiu um pico em fevereiro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A gente espera as próximas inflações, inflações mais baixas, tanto o headline, o IPCA, quanto a parte estrutural. Então, a parte estrutural, se a gente olhar ali a média dos núcleos que o BC gosta de olhar, ela foi para cima de 4%, por exemplo, em fevereiro. E agora, a nossa expectativa é que ela vá para 2,2%, abaixo da meta em maio. Vai caindo, obviamente, uma desaceleração até lá. A gente espera que a inflação de serviços, o núcleo do serviço que o BC também gosta muito de olhar, também vai desacelerar. Então, se essa nossa previsão de inflação estiver certa e o FED, obviamente, o cenário lá fora andar como a gente espera, o FED começa o ciclo de cortes de juros em junho, a nossa avaliação é que provavelmente o Banco Central vai entregar mais dois cortes de 50 pontos base. Hoje, se a gente olhar a projeção do Banco Central, uma inflação de 3,2% para 2025 com uma taxa de 9% esse ano, que é o foco, 8,5% o ano que vem. Se é 3,2% um pouco acima da meta, no fundo, o Copom está te dizendo que ele vai um pouco acima disso, mas é quanto? É 9,5% com 9%? Não é muito diferente. Vamos dizer que ele está mirando hoje, aos dados de hoje, 9,5%. Ele está em 10,7,5% hoje. Então, acho que tem um espaço, de fato, para ele manter esse ritmo. Claro, vai depender dos dados, mas a gente está esperando dados mais benignos. Santucci, sei que a tua praça é o global, então, imagina que você conversa muito com... Foi um local muito tempo. Então, eu sei que você pode ajudar no local também, mas eu queria saber uma percepção sua que vai valer para os dois lados. Sei que você deve conversar muito com os carinhosamente gringos, como a gente chama. Como está essa visão da turma em relação a gente aqui? A gente está debatendo com o Estefano um pouco antes do call. Parece que está tão óbvio um cenário bom lá para fora, de mercado bolsa máxima, juros com atratividade como você comentou. Será que essa turma vai olhar para a gente aqui e falar, pô, acho que também tem coisa para ganhar dinheiro no Brasil. Dá para a gente pensar que essa turma está com o dedo no gatilho para o fluxo voltar aqui também? O que você tem ouvido do zoom, zoom, zoom lá para fora? A resposta é que sim. Tem uma oportunidade porque o Brasil, quer queira, quer não, ele é um local de oportunidades, de mercado ainda, em alguns setores um pouco desarbitrados e oferece ainda um juro muito interessante, inclusive o juro real. Eu falei do juro real americano na Cade 2,2 e chegou a 3, que é bem acima do histórico. Poxa, a gente está falando de copom, de ciclo, mas é mais ou menos marginal, é quanto que pode mudar a velocidade de corte, etc. Mas o juro real hoje das NTNBs, ele está entre 5,5 e 6. É um juro bem mais restritivo e interessante, super atrativo em relação a uma média, sei lá, 3,5, 4% do juro real, então está mais restritivo. Tem oportunidades ali. Na renda variável, aqui no Brasil, ativos líquidos, por construção do índice, você tem, quanto lá fora, 30% de Information Technology, aqui é mais de 30% de commodities e financials. A sua avalia aqui, mais brilhante. Exato. Dito isso, acho que essa questão lá fora segue um, não é uma distração, mas uma competição de oportunidade de investimento por taxa, por dinamismo da economia americana e por esse tema atual de inteligência artificial ser mais expressado no mercado lá fora. Mas dito isso, a gente, ainda que a gente chegue em ou 9,5, ou 8,5, onde for aí, ou 9, a gente vai manter um nível de taxa razoavelmente superior ao do mundo desenvolvido com um grau de amadurecimento institucional e liquidez que chama atenção e oportunidades da economia real também muito interessante. Só para lembrar, a percepção de crédito do Brasil, medida pelo CDS, está em 130. Está no low histórico, não no low histórico, mas muito próximo do low dos últimos 10 anos. Eu já perei esses 5 anos a 59, mas tudo bem, faz tempo. Mas, assim, eu acho que sim, a resposta é... Você acha que a gente tiver uma seixa de emergente lá fora? O gringo sentado na mesa dele. Vou alocar em emergente. O Brasil está na cabeceira, ele está no pódio para receber essa grana. Dentro da classificação de emergentes, a gente está, talvez junto com o México, com a África do Sul, assim, chamando a atenção pelas oportunidades, pela liquidez, pela estrutura, sim, dentro da caixinha de emergência. Mas, como você falou, nesse momento, temos uma competição, que é um mundo desenvolvido com taxas, com dinamismo. E, Stephanie, para frente, acho que a gente falou bastante de ontem e do que estava rolando. O que você fica de olho aí? Talvez até o próximo podcast que você vier aqui falar com a gente. O que você está de olho no radar aí para a turma também deixar anotado e quando a gente falar sobre isso no Morning Call, saber que é um assunto importante? Olha, o dia que a gente vai contar todo dia para ver se está chegando nesse dia é o dia 10 de abril. É quando sai o CPI. Podem anotar. 10 de abril é o dado, é o dia que vai... Não vai para definir, mas eu acho que vai ser muito importante para esse corte de juros em junho. A gente precisa ver um CPI rodando mais na casa de 0,20. Se confirmar isso, assim, de novo, o PCI, que é uma outra medida de inflação que o Fed gosta muito de olhar, provavelmente vai vir nessa linha de 0,20 e vai aumentar, depois vai ter a inflação de abril, etc., mas vai aumentar muito a chance dele cortar em junho. Porque, mal ou bem, o mercado precifica no acumulado das reuniões até junho em torno de 20 pontos base, mais ou menos. Então, vem essa inflação, vai aumentar essa chance de corte, tal. Então, eu acho que esse é o dado mais importante. Claro, tem payroll dia 5 de abril, tem outras coisas, mas o que vai definir é o CPI do dia 10. E aqui no Brasil, o que a gente fica de olho? Olha, no Brasil, olhar essas inflações, realmente, isso que a gente está falando, está com bastante vó a inflação aqui no Brasil também. Foi mais alto, mas teve um componente de serviço que foi muito alto em janeiro, aí teve um muito fraco em fevereiro. Está tendo bastante vó na inflação aqui também. Mas eu acho que o que a gente tem que olhar daqui para frente é se essas inflações que eu conversei com vocês, que elas vão desacelerar, se de fato vai acontecer. Qual que é um risco? É um risco, olha, está com prêmio hoje para a Petrobras reajustar a gasolina para cima, isso afetaria o IPCA. É uma coisa pontual, enfim, depois pode voltar, mas ali no curto prazo atrapalharia um pouco. Então, uma coisa só para a gente olhar, mas aqui eu diria muito a inflação. A atividade está muito bem, vamos ver se continua, acho que tem um pouco dessa história, mas de novo, o principal é a inflação. se não tiver você ali nos portfólios, tem alguma coisa que você talvez esteja esperando alguma confirmação para alterar, algum peso, alguma coisa que vocês estão olhando com oportunidade, que a turma também deveria acompanhar, como é que está a cabeça? Gerson, eu diria que a gente está numa excelente oportunidade de fazer, eventualmente, os clientes que não têm uma diversificação internacional, buscar retornos numa moeda estável, um dólar, diferente da própria nossa, que acho que a concentração dos clientes que a gente atende, latinos, tem uma concentração grande na moeda local. Então, o que a gente está falando, a discussão aqui, por que o 10 de abril, é quanto que a gente está vendo do número vai impactar na velocidade, mas não na direção de queda. A gente, assim, a barra está extremamente alta para ter uma mudança de curso em queda de juros globais. E provavelmente a gente vai ver, dessa vez, pelo menos tudo é muito difícil, gente, é super difícil prever, ainda mais pós pandemia, mas para janeiro e fevereiro sempre teve o risco, de fato. O janeiro a gente falava, olha gente, a gente está prevendo tanto, mas olha, janeiro se a gente olhar nos últimos dois anos foram inflações altíssimas, isso pode se repetir, isso era janeiro e fevereiro, fevereiro era menos, mas tinha um pouco também. O março, pelo menos não tem, então assim, claro, sempre pode se prender, a economia é muito longe de uma ciência exata, mas pelo menos os riscos estão um pouco menores, acho que é um pouco isso que o Santu está falando. É isso, então o importante é a direção, e quando você tem essa direção que dá um pouco mais de tranquilidade, claro, a gente monitora 24x7 os mortos do portfólio, as tendências, os números de alta frequência e as interpretações disso, agora, acho que a principal mensagem é essa, nos últimos 10 anos, quase 12 anos, você tinha que tomar muito risco de mercado ou de duration, ou de spread credit, ou de liquidez para ter um retorno interessante. hoje, pelo próprio estágio do ciclo, está mais parecido investir lá fora com o que a gente está acostumado, que tem um carrego natural e um juro real, inclusive, acima de uma média histórica, e um mercado de renda variável que também pode complementar o portfólio com temas que aqui a gente não tem muito, ou não tem muito acesso, e parece que é uma tendência bem estrutural de ganho de eficiência global. E aonde está vindo isso? Num país que é considerado também ainda a moeda dominante, o país ainda safe haven, com diferencial de juros. Você falou 10 anos a 4,30, 10 anos americano, o título 10 anos americano soberano, 4,30. O título alemão de 10 anos na casa de 2,30, 2,5. O juro japonês é a casa de meio. Então, assim, você tem meio que tudo ali. Agora, aqui dentro você também tem esse juro real bem alto. Então, o que eu acho que a principal mensagem é aproveitar esse momento que vai, acho que ele não é que vai acabar amanhã, a gente está vendo ajustado ao risco a renda fixa dando uma ótima oportunidade de investir lá fora junto com a renda variável, não dá para tirar, até porque esse ano a renda fixa deu uma rentabilidade negativa. Na marcação. Na marcação, com esse prédio de crédito você conseguiu mitigar isso e com bolsa você conseguiu ter retornos interessantes. No ano passado, nossos portfólios geraram dois dígitos em dólar. o que a gente olha para frente são ganhos reais bem interessantes. Se a inflação realmente estiver migrando para 3, 2, esse juro rodando uma carteira de renda fixa, 5,5, 6, 6,5 com ótima qualidade de crédito, você coloca um pouco de renda variável com bons setores, você consiga fazer uma composição que busque 8, 10, 12. Esse sim é uma capacidade de não só perpetuar poder de compra global, mas ganhar poder de compra. Então, isso que a gente enxerga para frente, isso que a gente procura fazer, a gente está construtivo e vendo esse momento, talvez esse ano, mais renda fixa e renda variável, ao longo do ano, o Fed tendo confiança e entregando cortes, o nível de taxa de juros até nominal tendo caído, a gente migra um pouco mais para a bolsa. Eu vejo 24 mais renda fixa que bolsa, mais os dois, mais os dois, perdão, e 25 um pouco mais de bolsa e um pouco menos de renda fixa. Até pela, provavelmente com o nível de taxa que a gente vai estar lá na frente e nível de incerteza. Eu acho que é legal, pessoal, que está nos acompanhando, ter acesso a esse tipo de investimento, talvez alguns anos atrás era muito difícil ou quase impossível para a maioria dos investidores e hoje a gente já consegue ter acesso, todo mundo aqui é cliente do banco que está nos ouvindo e assistindo, então você tem hoje duas possibilidades, quem quiser investir aqui nos produtos offshore tendo conta aqui no Brasil, é só falar com o seu assessor, quem tiver interesse em abrir conta, a gente também tem conta no mercado internacional, no próprio aplicativo, na palma da sua mão, com toda a parte de cartão, também de débito, etc. Então, ou seja, você consegue, da mesma maneira que você compra um CDB hoje, você consegue comprar uma renda fixa americana no próprio aplicativo ou para quem realmente não quer ter conta lá fora, os produtos também estão disponíveis aqui no próprio app do BTG e eu acho que independente independente de qualquer estratégia, ter uma diversificação internacional é quase que obrigatória, se é 5%, se é 1%, se é 10%, se é 20%, tem que ter nessa Antutia, tem que ter. Até pela cesta de consumo acho que todo mundo aqui, cada vez mais o mundo mais globalizado, você tem componentes dolarizados nos utensílios, nos itens que a gente usa no dia a dia, no transporte, até brinco, a lente de contato tem um componente ali ou a lente de óculos, então o nosso dia a dia está mais globalizado mesmo. Show. Stefano, obrigado. Obrigada a você. Sempre vem aqui logo depois de Super Quartos, então obrigado por ajudar a gente. Obrigada a você, vamos esperar esse número aí, ver se confia. Boa, 10 de abril, turma, deixei na agenda aí. Santucci, obrigado aí pela parceria de sempre. Obrigado, você já é só, Stefano, foi um prazer de novo, como sempre. Turma, mais uma tarde da semana no ar, obrigado pela super audiência, compartilhem com os colegas e parceiros aí do mercado esse nosso podcast. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri